A CIDADE NO BRASIL 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 vai cometer ziná, você caiu para o segundo nível o nível mais grave uma mulher que sabe que seu marido é adúltero comete ziná e mesmo assim faz seus soalates, se alegra com isso, contente-se que o marido vai fazer ziná ela passa a ter um nome de Dayosa Dayosa o que é Dayosa? vamos levar para um Hadith Hadith é narrado por imã em que ele diz قال Rasulullah disse o mensajero de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna Allah certamente Allah la yandhur Allah não vira olhar no dia de quiam para três trip tipos de pessoas numa outra narração salasatun três trip de pessoas la yandhur Allah ilayhim yewma al qiyama Allah não ira olhar para eles no dia de quiam escutar bem salasatun três trip de pessoas la yandhur Allah Allah não ira olhar para eles aleihim yewma al qiyama no dia de quiam a primeira coisa nós estamos a falar de Dayosa a segunda coisa mudmine el khamr aquele que é consumidor de bebidas bebidas alcohólicas a terceira pessoa a mulher que se faz passar de um homem na narração de seyyidina abdillahi o yasir bin abdillahi ele disse numa outra narração de yasir seyyidina rasulul allahi sallallahu alaihi sallam disse salasatun três tipos de pessoas la yadhuluna al jannate abdha tres tipos de pessoas jamás entrarão no jannate qual é a primeira pessoa a Dayosa eu Dayos segundo mudmine el khamr aquele que consome bebidas alcohólicas terceiro el rijal atumina el nisa mulheres que se fazem passar de homens e os companheiros do profeta muhammad sallallahu alaihi sallam disseram ya rasul allah o mensajero de allah el mudmine el khamr aquele que é consumidor de bebidas alcohólicas o kad narifo nós já o conhecemos fama Dayosa e quem é Dayosa o profeta muhammad sallallahu alaihi sallam disse el ladhi la yubali ala man yadkulo ala ahli aquele que non se importa con quem se meten os seus familiares a mulher que non se importa que o seu marido vai fazer zinah é Dayosa o homem que non se importa que a sua mulher faça zinah é Dayosa a mulher pai que non se importa que o seu filho faça zinah é Dayosa aquele que não tem ciúmes no pecado para com a sua família sua família faz zinah para ti está tudo bem você é uma Dayosa você é um Dayosa e você não irá entrar no Jannah wallahi eu poderia compreender se fosse por causa de ciúme estamos a ver que não é por causa de ciúme é por causa do que? se você tivesse ciúme realmente wallahi se você tivesse ciúme não ia permitir que ele fosse entrar no fogo do inferno não ia permitir que ele fosse Dayosa como é que você permite que ele tenha amantes está alegre ter amantes e não esposas está alegre ter o marido no zinah no haram e você está onde? minha irmã você é uma pessoa que Inshallah a sua vida o seu estado aqui no Dunia qualquer dia irá findar irá você encontrar-se com Allah ainda não falamos da parte que vocês estão a imaginar a parte que vocês estão a imaginar é a mulher que permite que o seu marido o seu esposo a mulher que aceita que ele tenha amantes significa é cúmplice no zinah não é isso? vocês não estão a pensar assim? não estão a imaginar que o pecado é compartilhado com os dois? o homem que sai para ir fazer zinah se as nossas irmãs fossem aqueles que dizem oh meu marido inna Allah saiba que Allah ahalla laka Allah permitiu para ti o nikah permitiu para ti uma permitiu para ti duas permitiu para ti três permitiu para ti quatro oh meu marido essa é a permissão de Allah se tiveres necessidade por favor use da permissão de Allah e não entra no haram essa seria a mulher a mulher virtuosa que ia proteger você do haram que ia tirar você do haram mas as nossas mulheres sabem provavelmente eu não entendo pode ser por causa de pão não é isso? pode ser porque elas preferem sabem que você quando for ter com o amante não vai dar tudo não é isso? acha que ela não vai ter direito de herança porque você vai dar alguma coisa não é isso? o problema deve ser herança não é? o problema dele é herança não é isso? você morrer e deixar tudo deve ser esse porque você se for ter com o amante vai deixar o amante sem pão? vai deixar o amante sem roupa? você vai ter que dar então o problema deve ser herança e por isso que o hadith que consta esse hadith que consta no livro de Imam Al-Bukhar Rahmah Allah é o hadith de Sayyidina a quem? Sayyidina a Samra o mesmo hadith foi narrado também no musnad de Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahmah Allah o profeta Muhammad Samra está a dizer que na Rasul Allah era hábito do mensageiro de Allah quando fizesse o salato o Fajr olhava para nós e dizer algum de vós teve um sonho na noite passada aquele que tivesse algum sonho contava para o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o seu sonho e o profeta Muhammad explicava o sonho e um certo dia o profeta sallallahu alayhi wa sallam perguntou algum algum de vós teve um sonho na noite passada e nenhum deles tinha sonhado algo o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse mas eu sonhei sonhou com o que disse na noite passada vieram dois homens e me disseram tomaram a mim e disseram vamos juntos até que chegamos numa casa feita de um forno tanur se conhecem forno de tanur forno de tanur é aquele tipo de forno que é feito de barro aquele forno de forma assim de meia lua de lua assim e esse forno que eles fazem chama-se tanur o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse e esse forno por baixo tinha o que fogo aceso em baixo desse forno havia fogo lá em baixo era uma parte larga e por cima era uma parte o que muito apertada dentro do forno existia homens e mulheres nus quando perguntei quais são esses e foi dito que esses são aqueles que praticam o zinah que praticam o adultério sabe minha querida irmã lá em casa sabe minhas irmãs quando você diz que meu marido eu prefiro você ter amantes fora eu prefiro você ir fazer tuas coisas fora mas nunca casar a segunda mulher esse marido vai fazer esse zinah dele e essa mulher no dia de qiyama através deste hadith os comentadores de hadith começaram a dizer que dentro dos motivos da pessoa ser castigada no qabr é o adultério é o zinah e Allah vai fazer o seu qabr como forma de um tanur por baixo fogo você vai ser posto kafane sim as pessoas aqui vão te pôr kafane mas o teu kafane você vai ficar não tal como você fazia Allah castiga esse tipo de pessoa de baixo porque eles fizeram o pecado da desobediência a partir de baixo foi a partir de baixo que eles desobedeceram a Allah e é de lá onde eles serão castigados essa mulher sabe onde estará seu marido quando morrer no zinah essa mulher sabe onde ela estará quando morrer com um homem no zinah que ela permite que ele faça zinah Allah colocou o zinah entre os dois maiores pecados o zinah ou depois do shirk é o zinah ou depois disso tudo depois da matança é o zinah quando aqueles khawarij entraram para matar seyyidina Othman bin Afan radiyallahu ta'ala no huarada seyyidina Othman bin Afan disse para eles laqad sami' tu rasul Allah eu escutei o mensageiro de Allah dizer la yahillu dami murim muslim não é permitido um homem ser morto ila bihida thalasha se não cometer um desses pecados o primeiro é zinah segundo porque matou alguém o terceiro porque ele renunciou o islam e ele disse juro por Allah nunca fiz zinah antes de ser muslimano nem depois de ser muslimano você me matar por que motiv Deus disse Hadis de Rasulullah Quando Allah Criou o jenna Quando Allah Criou o jenna Diz para o jenna O jenna O jenna Pela minha orra majestade La yadkhuluka Ninyu o homem irai Entrarinti al-bakhir Que seja varinto ou kathab Ou que seja falsu ou tayos Ou uma pessoa que permita Os seus familiares fazerem zinah São essas nossas mulheres hoje Por causa de Não sei o que Dizem que eu prefiro que meu marido Faça zinah mas não case Isso é estar bem de cabeça Sabe onde elas vão se meter No dia de quiama Sabe onde que elas Então inshallah amanhã Iremos falar somente do pecado do zinador Para as nossas irmãs Saberem Quando dizem para os seus maridos Você vai lá fazer zinah mas não casa Allah Não nos permitiu algo Se não que fosse benéfico para nós Para o nosso din Para a nossa saúde E para a nossa sociedade Allah Não proibiu algo para nós Se não que fosse prejudicial Para o nosso din Para a nossa saúde E para a nossa sociedade Se Allah Permiteu o casamento Use o casamento Não legaliza zinah Minha irmã Não legaliza zinah Para você Você está a legalizar Para ele o fogo do inferno Para ele e para ti E amanhã Inshallah Vamos falar somente do pecador O pecado do zinador As consequências Do nosso zinah Quando a gente pratica o zinah As nossas irmãs Terem em mente Que afinal de contas Ou eu estou no jano Ou estou no inferno Mojado com Allah